Aplausos Primeiramente, eu queria dizer que eu estou muito emocionado, muito feliz de estar aqui. Em São Paulo. Já comecei bem. Meu trabalho é muito bom, eu tenho que confessar. Meu trabalho é muito bom, eu tenho que confessar. Vai começar meu trabalho, que é o trabalho mais legal que eu já tive na minha vida. É simples meu trabalho, eu venho aqui, enrolo vocês uma hora e meia, e eles me pagam. Me divirta um monte e tal. Então, recebo, muito bom. Sempre penso que é muito melhor do que trabalhar das 8h às 6h. Como vocês pensem nisso? Só que para para pensar, enquanto eu estou trabalhando, vocês estão se divertindo. Só que segunda-feira... Mentira, eu vou trabalhar também. Porque agora eu tenho 3 empregos. Eu estou tipo o pai do Cris. Vou explicar não, quem entendeu, eu entendeu. Pelo menos eu sou obrigado a dar as referências, a pessoa não vê record, que é isso. Meu primeiro emprego. Eu sou vocalista de uma banda chamada Pedra Letícia. Meu segundo emprego. Eu apresento um programa no Comet Central, chamado A Culpa é do Cabral. É muito legal esse programa, né? E é o emprego mais fácil que eu já tive na minha vida. Porque eu não faço porra nenhuma, vocês já viram? Eu só apresento. Para quem nunca viu, assista. Para quem nunca viu, é um programa com 4 humoristas maravilhosos, mais o Nando Viana. Essa piada é bem escrota mesmo. E o terceiro emprego, eu trabalho de segunda a quinta no programa do Porchat. Oh, meu Deus. Que reação de merda, é? Porra, perdi o vídeo. Como é que eu posto isso, cara? Você sabe que eu tenho uma vontade de me vingar de vocês quando vocês têm essa reação bosta? Virar e falar, e agora com vocês, Fábio Porchat! Vocês iam se fuder. É, mano, não vai ser hoje, não. Eu acho muito legal trabalhar na Record. Adoro, adoro, adoro. É a Globo? Não, pra mim tá bom. Vai. Eu sou de Goiás, eu não exijo. Para, eu gosto de trabalhar na Record. Record, cara, rede nacional. Passa no Brasil inteiro, velho. Todo mundo assiste o 10 mandamento. Vocês viram, nós abrimos o mar pra vocês lá, porra. Os puta efeito especial, massa, que nós vivemos. Gosto de trabalhar na Record. Eu que sempre brinquei. Sempre, dei tanta entrevista falando assim, a Pedra Letícia é uma banda mundialmente desconhecida. Você lembra de eu falar? Para pra pensar, cara. Agora a gente tá na Record, velho. A gente virou Universal. Tô pensando aqui, não dá pra postar isso não, né? Gosta de trabalhar na Record, você viu? Você sabe que, às vezes, terça-feira, você tá gravando na Record à tarde, do nada, no corredor, você encontra uns puta artistas andando à toa, assim. Essa semana eu vi Moisés. Melhor parar com esse assunto, né? Meu trabalho é muito bom, eu tenho que confessar. Meu trabalho é muito bom, eu tenho que confessar. Segunda-feira eu não vou, tô de ressaca. Na terça-feira é o rodízio da minha placa. Na quarta-feira pego atestado. Na quinta-feira eu já emendo o feriado. Na sexta-feira tem o dentista. E sábado eu não vou, porque eu sou adventista. Meu trabalho é muito bom, eu tenho que confessar. Sabe? Essa é uma das muitas músicas do Pedra Letícia que eu nunca escrevi. Fiz de cabeça. Porque eu acho que elas não são dignas de estar no papel. Fiz várias músicas, sim. A gente da banda, a gente é muito brother, né? Muito, muito, muito brother. A gente é muito amigo, cara. A gente não briga. Quando briga parece criança, é ridículo, sim. A gente se diverte tanto, cara. Os meninos da banda realmente são meus melhores amigos, sabe? E a gente não sabe brigar. Uma vez eu briguei com o Cooke Sanches, que é o baixista. Meu compadre. Não sei brigar, velho. Não sabia como é que eu ia lidar com a briga, fiz uma música. Pedra Letícia se arrasta, ladeira abaixo. E o Cooke Sanches tocando contrabaixo. Se o Cooke chega, é melhor sair de baixo. O Cooke mexe, Cooke remexe. E batam palmas pra que o Cooke não se feche. Cooke é cheiroso, Cooke é gostoso. Aplaudi logo que o Cooke já tá idoso. Não é bom essa? Eu fiz uma outra de cabeça que era assim, ó. O meu médico disse que é pra eu me exercitar. O meu médico disse que é pra eu me exercitar. Tô pagando um menino pra ir lá no meu lugar. Tô pagando um menino pra ir lá no meu lugar. Mas minha mãe me pediu pra dar bebida, eu me afastar. A minha mãe me pediu pra eu parar de tomar. Eu tô pagando um menino pra parar no meu lugar. Tô pagando um menino pra parar no meu lugar. Meu amor me pediu pra dar duas sem tirar. O meu amor me pediu pra dar duas sem tirar. Eu dispensei o menino, isso aí pode deixar. Dispensei o menino, isso aí pode deixar. Eu nem sei se eu consigo, pelo menos eu vou tentar. Eu nem sei se eu consigo, pelo menos eu vou tentar. Meu trabalho é muito bom, eu tenho que confessar. Meu trabalho é muito bom, eu tenho que confessar. Agora sim, boa noite São Paulo. Em todos os shows que eu fiz na minha vida, eu acho, eu não me lembro de nenhum que eu não tenha falado do meu pai. Nenhum. O meu pai, ele é o tema prioritário dos meus shows. Todo ano eu passo uma semana com o meu pai, entre Natal e Reveillon. Eu passo uma semana com ele, ele me dá um ano de show. Vou até contar uma história, só pra quem não sabe quem é meu pai. Meu pai é um ser grosso. Sem paciência, ele tá velho, agora tá pior. Porque ele tá com 71 e ele perdeu a paciência quando tinha 12. Ele, nossa, sem paciência, grosso. Tão maravilhoso conviver com ele. Hoje, quando eu era criança eu apanhava muito, então eu não achava tão legal as coisas, entendeu? E meu pai, ele tinha umas manias bestas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Meu pai um dia, eu nem lembro de ter contado essa história assim, mas uma vez eu tinha 10 anos. 10 anos. Meu pai virou pra mim e falou assim, bota uma roupa aí. Porra, é um domingo, eu só quero brincar. E eu tô de roupa. Eu não sou índio. Bota a roupa aí que não vai visitar o Olívio. Pô, uma criança quer visitar um cara que chama Olívio. Qual é a chance de alguém que chama Olívio? Ter menos de 96 anos. O Olívio, ele é um véio. Você conhece um adolescente que chama Olívio? Não existe um adolescente que chama Olívio. O Olívio nasce véio. Ele sai da barriga da mãe dele pra um andador. O Olívio é tipo uma Kombi. Você tá na concessionária, olha a Kombi e se fala, é véia. Vai eu visitar o seu Olívio. Puto. Mas 10 anos, você não manda em si. Entendeu? Ele mandou e eu fui. Chegamos na porta da casa do seu Olívio. Quem veio atender é a esposa do seu Olívio. Ele era bem mais jovem que ele. Ela tinha uns 92. Nossa, a gente tá no portão da casa do seu Olívio esperando ela chegar lá de dentro. O caminho que ela fez lá de dentro pro portão eu fiz 13 anos. Mas o que eu vou contar é real. O que eu vou contar é real. Sem exagero nenhum. Sem exagero nenhum. Aliás, eu já contei várias histórias na presença do meu pai. Hoje, particularmente, ele não veio... Ele gosta de vir ao show. E teve uma vez maravilhosa. Ele veio ao show. A moça virou pra ele e falou assim... No final do show, a moça falou assim... O senhor tirou uma foto comigo? Eu falei, não. Deixa eu ver essa cena. Juro pra vocês. A moça, um doce, vira pra ele e fala assim... Posso tirar uma foto com o senhor? Ele falou, eu sou estátua. Esse é meu pai. Tô eu no portão da casa do seu Olívio. A esposa do seu Olívio, velhinha, vem andando, vindo. Olha pra mim, olha pro meu pai, olha pra mim, olha pro meu pai. Olhou pro meu pai e falou assim... Cambota! Que menino bonito que você tem! Ele falou, você não viu o outro? Esse é meu pai. Eu fui agora passar Natal e Ribeiro lá em Goiânia. Aí, antes de chegar, eu liguei pra minha mãe e falei... Mãe, o que meu pai quer ganhar de Natal? Eu vou dar um presente pra ele. Meu pai sempre foi ruim dar presente de Natal pra mim. Nossa senhora. Tudo que eu pedia, ele dava o contrário. Era horrível. Aí, eu falei, não. Mas eu, né, tô velho. Deixa eu... Aí ela falou, ah, tá precisando de sapato. Falei... Fui na loja. Comprei o sapato pro meu pai. Um pé marrom preto. Vocês sabem como é que o sapato vem embrulhado, né? Dentro da caixa. Um pé vem à mostra, o outro vem embaixo do papel de seda. Não é? Foi tão maravilhoso a hora que ele abriu. Ele abriu e falou, ô, sapato lindo. Eu falei, é que você não viu o outro. A gente não tinha grana, entendeu? E aí, sobremesa lá em casa era goiabada. E vocês vão entender porque eu odeio goiabada. Eu odeio goiabada. Odeio. Tinha um resto de goiabada. Meu pai, chefe de família, pegou e cortou os pedaços do resto de goiabada. Tinha um resto só. Nós somos cinco lá em casa. Eu, meu pai e dois irmãos. Ele cortou, deu seis fatias. Vira o que vai dar merda, né? Por quê? Porque o tonto guloso aqui comeu rapidão pra pegar o outro pedaço que sobrou, que eu tava socando goiabada na boca. Meu pai só olhando a cena. Falei, o que é isso aí, ô? Eu falei, não, eu gosto de goiabada. De repente, eu ouço aquele som vindo do céu, assim. Então, você gosta de goiabada. Rapaz, tinha outra lata, eu não sabia. Ele foi lá dentro, os caras que tem o pai igual o meu, já sabe. Vai lá dentro, abre a lata, põe ela em cima da mesa, do lado do chinelo havaiana. Fala, vai comer tudo! Ô, não aguento sentir cheiro de goiabada até hoje. Aí, uma vez, a gente era criança, meu pai saía pra trabalhar à tarde, deixava eu e meu irmão sozinho em casa. Deixava lanche pronto, não, dava dois reais pra cada um, se vira. Olha que coisa maravilhosa. O meu irmão é burro, comprou um chocolate. Eu não, porque eu sou espertão. Eu fui na venda, comprei um skinny. Skinny é um salgadinho. Juro pra vocês, ele é desse tamanho, assim. Ele é um travesseiro de salgadinho. E ele é infinito. Porque você vai comendo e ele vai brotando. É por isso que cheira fungo. Porque horrível, mas rende. Meu irmão, o chocolate dele acabou em 30 segundos. Ele ficava assim, dá um pouquinho do seu skinny pra mim. Eu falava, não. Você é idiota, cara. Você comprou chocolate. Eu tenho meu skinny. E menino é ruim, né? Que põe na boca e vai assim. Ele dá um pouquinho. Eu falei, quem dá um pouquinho, cara? Tudo meu. Aí ele começou a chorar. Meu pai chegou. Meu pai virou e falou assim, dá um pouquinho de skinny pro seu irmão aí. Eu falei, não. Não, que eu gosto de skinny. Então, você gosta de skinny. Rapaz, ele comprou uns 8 pacotes de skinny. Eu passei 30 anos sem comer skinny. Aí uma vez, não tem muito tempo, eu fui viajar com a banda. A gente tava saindo de São Paulo na van. Assim que... Na van não, no avião. Porque a gente tem um avião. Aí, o avião parou no primeiro grau que tem ali. E já... Tem que abastecer essa merda, olha. Vocês acham que... Juro pra vocês, olha, no graal tem skinny pra vender. Depois de 30 anos, eu falei, ah, vou comprar um skinny. Que arrependimento. Eu abri o skinny e subi um cheiro de chinela baiana no meu nariz. Eu falei... Meu pai era muito difícil assim. E eu passei, durante muito tempo, uma relação complicada com meu pai. Meu pai, ele sempre foi brabo, né? Meus pais viajaram pra uma chácara, eu fiquei sozinho em casa. Falei, ah, vou levar uma menina pra lá, porque não tinha dinheiro pra pagar motel nem nada. Arrumei uma menina, falei, ah, vai pra cá. Ah, porque não tem ninguém lá não, tá. Então tá lá. Aí nós fomos lá pra casa. Cuidado nenhum, né? As roupas no quarto e nós na sala. Aí meus pais resolveram voltar mais cedo. Mano, vocês não têm ideia do desespero, não. No que eu ouvi o barulho da porta, não deu nem pra reagir, sabe? Só ouvi aquele barulho da porta abrindo assim, a minha mãe foi a primeira a entrar. Minha mãe vira e fala, o que que é isso? Eu julgo e ainda pensei, a senhora devia saber, porque eu não... Como é que eu nasci? Só que meu medo é que meu pai vinha depois, entendeu? Eu falei, nossa, vai ficar feio demais eu apanhando pelado na frente da menina. E meu pai, a hora que eu via que exói vermelho de ódio, assim, que ele me mirou, ele olhou, deu uma bufada e foi pro quarto dele. Não falou uma palavra. Aí eu fiquei puto. Porque eu falei, justo hoje não, porque meu sonho era esse dia meu pai virar pra mim e falar assim... Não ia ser maravilhoso? Ele aparecer com 15 putas e falar, vai comer tudo agora! Natal. Virei pro meu pai e falei, papai! Mentira que eu não grito com meu pai. Eu falei, ó senhor, gostaria eu de ganhar um carrinho de controle remoto. A gente era pobre, meu pai não tinha dinheiro pra comprar um carrinho de controle remoto. Eu também não tinha essa noção. Ele foi na feira e comprou um carrinho de plástico. E era o que tinha. Bonitinho mesmo, espírito natalino, é ele no Natal me convencendo que aquele carrinho era melhor que o carrinho de controle remoto. Um carrinho de plástico. Ele ficava assim, esse aqui é bom! Esse aqui é bom! Que aquele outro... É um carrinho de controle remoto. É um carrinho de viado aquele de controle remoto. Esse aqui é bom, que você mesmo leva ele. Olha que ele obedece. Você empurra, ele vai, ele vai pra todo lado. É uma beleza. Olha que trembão que é esse. Era uma merda, cara. Que é ridículo, que eu passava o dia inteiro de quatro, entendeu? Com seis anos eu tinha hernia de disco. Meu pai falava, porque você é burro, porque você é burro. Se tem um menino burro é você. Não é assim que brinca não, ô. Aí foi lá, pegou um graveto, um barbante. Os pobres já reconheceram. É bom, é bom. É bom pra mapear os pobres da plateia. Pega um graveto, amarra aqui no barbante, amarra no carrinho. Ele fala, vem puxando, olha. É puxando que brinca. Aí brinca bom. Aí brinca bom. Olha que trembão. Vem puxando. Era tão ridículo. Meus amigos na rua, tudo com os carrinhos de controle remoto. E eu... Parecia que eu estava empinando uma pipa para o inferno. Eu fazia ver. Nossa aula começava às sete horas da manhã. Meu pai acordava a gente às cinco e meia. Isso. O dia que eu comecei a contar isso, meus irmãos vibraram. Porque as pessoas achavam que era mentira. Cinco e meia da manhã. Nossa aula era às sete. Ele acordava a gente às cinco e meia. Estava escuro. Ele acordava a gente. A gente falava, pai, não precisava. Não. Menina, aqui na sacada acorda cedo. Porque pode acontecer um imprevisto. E você vai atrasar para a escola. Porra, a escola ficava a dois quarteirões. Que tropeção é esse que eu vou tomar? Que eu não chego a tempo. Não. Tem que acordar cedo. Cinco e meia da manhã. A gente está dormindo. Meu pai chegava no quarto e fazia exatamente assim. Ele chegava no nosso quarto. Passava no quarto e fazia assim. Escola! Era tão tenso, cara. Porque, olha, ele gritava em escola. A gente já saía levantando. Tinha dia que eu dormia de calça. A gente já saía levantando. Tudo pronto. Parecia um exército. Aí, se ligar. A gente não dormia direito, entendeu? A gente tinha uma qualidade de sono péssima. Porque a gente passava a noite inteira tenso. Esperando meu pai gritar com a gente. Então, dava duas horas da manhã. Meu pai mexia na cama. Gente, eu acho que é agora. Eu acho que já deu. Ninguém dormia lá em casa. Duas horas da manhã. Meu pai mexia na cama. O galo fazia... Eu acho que é, eu acho que é. A gente foi reparar. O galo lá em casa tinha olheira. Ninguém dormia. Um belo dia, sete horas, cinco e meia da manhã. Meu pai passa no nosso quarto. Fala, escola! Nós levantando, estamos tomando café da manhã. Ele saiu para esquentar a Brasília. Tinha uma Brasília. Quem é mais novo não sabe. Antigamente, o carro a álcool tinha um afogador. Meu pai ia lá, dava partida na Brasília, puxava o afogador. Ia tomar café da manhã para a Brasília esquentar. Nesse dia, a gente está esperando. Meu pai tentou dar partida, Brasília nada de pegar. Duas, três vezes, nada da Brasília pegar. Absolutamente real. Ele voltou para dentro de casa e bateu na gente. Puto! Ele fica assim, eu falei para vocês que ia dar um imprevisto! Estou avisando, estou avisando. Escuta, não escuta. Porque menino escuta é pela bunda. Toma aqui, cara! Eu estou falando para vocês, gente. Vai dar um imprevisto, agora eu sei que vai empurrar. Ah, não, você tem seis anos, idiota! Você nem consegue, vou empurrar sozinho essa merda! Eu peguei um graveto, um barbante. E eu nasci de camisinha furada. Ninguém me contou. Eu desconfiei. Ninguém teve a coragem de me contar. Eu desconfiei porque eu era criança e meu pai me chamava de maldita João Tex. A diferença entre meu pai e minha mãe. Enquanto meu pai me chamava de maldita João Tex, minha mãe, que é uma querida, uma fofa, falava, não, meu filho, não é que a gente não quis você, não. A gente até quis. Eu adoro essa frase. A gente até quis. Mas aí você veio coado. Minha mãe é paulista. Nós somos tudo de Goiás, né? Eu, meu pai, meus irmãos, só a minha mãe é daqui de São Paulo. Por ser de São Paulo. A minha mãe, ela meio que se acha, sabia? Não, não estou criticando vocês, não. Acha que é... Tudo que aconteceu lá em casa, minha mãe, não, porque eu sou de São Paulo. Eu já conhecia. Meu pai comprou um liquidificador. Ela, nossa, lá em São Paulo já... Tudo roda, tudo roda. Chato. Até o dia que eu descobri que minha mãe é de São Joaquim da Barra. Cidade muito bonitinha, mas desse tamanho, sim. Fiquei depois de Ribeirão Preto. Fui fazer show lá. Tinha 18 pessoas na cidade. Liguei pra minha mãe e falei, mas a senhora é cara de pau, hein? Aí que eu sou de São Paulo. Você é de São Paulo. Ela falou, cala a boca! Cidade importante. Sabe quem nasceu aí? Eu falei, a senhora só, não tem mais ninguém. Eles fecharam a maternidade por desuso depois que a senhora foi embora. Ela falou, cala a boca! Pessoas importantes nasceram aí. Falei, quem? Ela falou, Ana Maria Braga! Falei, que diabo de água é essa que ele serve aí? Que criam as véias loiras e loucas, igual a senhora e ela. Ela falou, Ana Maria Braga é uma pessoa importante. Falei, Ana Maria Braga conversa com papagaio de borracha. Ela falou, cala a boca! Eu falei, quem é que escuta borracha, mãe? E ela falou, pois é, se eu tivesse escutado a borracha, você não tinha nascido, trouxa! Muito bullying! Eu era uma criança inocente. Muito inocente. Eu apanhei de graça, de graça, assim. Pra vocês terem uma ideia, eu era tão inocente quando eu era criança. No final da década de 80, teve uma onda de sequestro no Brasil. Aí eu via na televisão lá, sequestrado a Bílio Diniz. Washington Oliveto. Aí eu fiquei com medo. Falei, vixe! Vão sequestrar meu pai. Em Goiânia. Pobre. Pensei, é melhor eu falar com ele. Cheguei nele, falei, papai. Ele falou, primeiro, meu nome é João, né? Falei, João. Então, eu vim falar com o senhor, senhor João. Que é pra ficar esperto aí. Que, eu tava vendo na televisão, tem muitos João das crianças que estão sendo assaltados. E... Que estão sendo sequestrados. Então, é só... João. Pro senhor ficar esperto. Pra não ser sequestrado. Ele virou pra mim e falou assim, meu filho. Eu falei, primeiro, meu nome é Fabiano. Que eu aprendo rapidão as grosserias. Sério, meu pai... Olha a psicologia infantil, que coisa maravilhosa. Meu pai vira pra mim e fala assim, meu filho. Se um dia alguém sequestrar seu pai aqui, o único jeito que você tem de pagar o resgate é dando esse cu seu. Ele falou isso pra uma criança. E na hora eu pensei, nossa, então esse negócio de sequestra é perigoso mesmo, hein? Mais um motivo pro senhor ficar esperto aí, que senão vai morrer no cativeiro. Porque eu não... Se depender de mim... Eu era tão idiota. Uma vez a gente tava viajando, eu e meu pai de carro. Viajando e eu olhando as coisas, admirando. Viro pro meu pai e falo, João. Eu já tava esperto. O que que é motel? Olha a psicologia infantil do meu pai. Motel é lugar que a criança não vai. Que bosta de explicação é essa? Para pra pensar. Ele não me explicou em nada o que que era motel. Ele não me deu uma pista do que era motel. Só que em compensação, ele me pôs uma curiosidade, que eu era criança, eu pensava, caraca, deve ser o melhor lugar do mundo. Se criança não pode ir, deve poder chupar picolé antes do almoço. Olha a inocência da pessoa. Eu era muito idiota, eu era criança muito idiota. Eu era tão idiota que eu queria conhecer o motel. É simples assim. Aí me chamaram pra ir pro motel. O idiota aceitou, né? Falei, uai padre, vamos e tal. Essa é escrota, eu sei. Eu estudava com um primo meu. E a gente, era assim, meu pai levava, veio meu primo pra escola. Na Brasília. Pra voltar, era meu tio Vergílio. Que buscava, pai do meu primo. Meu tio Vergílio. Chato. Muito chato. Tá vivo, vai ver o vídeo. Chato. E é bom que ele saiba. Chato, cara. Ele sempre foi chato. E todo mundo tem um tio chato, já viu isso? Todo mundo tem um tio chato. Seu pai pode ser filho único. A vida te dá um tio chato. Que é impressionante isso. Tio Vergílio, a gente entrava no carro pra ir embora. E ele só fazia passar vergonha na gente. Sabe? Porque ele deixava a gente constrangido, cara. Porque a gente ficava no banco de trás, sentadinho. E o tio Vergílio aqui, a gente... Hein? Conta aqui pro tio Vergílio. Já tá? Já começou? Só já, cara. Hein? Não, pode contar aqui. Eu tio Vergílio, pô. Conta aqui. Hein? Hein? Como é que tá esse negócio? Já desceu? Como é que é? Eita! Não, já tá batendo. Hein? Como é que tá? Juro pra vocês que eu ficava assim no banco de trás. Hã? Porque eu era tão inocente... Eu juro pra vocês. É inocência minha. Ele falava bater punheta. Eu achava. Porque o mundo pra mim girava em torno de álbum de figurinha. Era o que eu convivia, o que eu fazia. Ele falava bater punheta. Eu achava, do fundo do meu coração, que era fazer assim. E eu ainda falava, ixi, tô direto aí com os amigos. Olha isso! Não. Aí chegou um dia, olha que maravilhoso. Chegou um dia que vieram me contar que o meu primo fez troca-troca na escola. E eu achei normal. Porque eu pensei, uai, tem figurinha repetida. Aí foram me falar, mas você é burro, hein, Cambota? Você é burro, cara? Seu primo deu o cu na escola. Eu pensei, ô meu Deus, sequestraram o tio Vergílio. Era muito burro, cara. Eu gosto de contar a história do meu pai. Porque as pessoas acham que é mentira. E, cara, todas as histórias são verdades. Todas as histórias. Ano passado, fui passar o Natal e o Reveillon com o meu pai. 40 anos de idade eu tenho. Estou eu sentado com o meu irmão vendo televisão. Meu pai vira pra gente e fala, bota uma roupa aí. Eu pensei, não. Bota a roupa aí. Não, vai lá na casa do seu tio que não matou uma anta, não vai comer uma anta. Primeiro de tudo. Ele falou, bota a roupa aí. Eu pensei, não. Com 10 anos eu ia. Eu era obrigado. Agora, com 40, eu olhei e falei, vamos. Porque na mesma hora eu pensei, não, mas apanhar com 10 é normal. Com 40 vai pegar mal demais pra mim. E eu não sei se vocês prestaram atenção nessa frase. A gente tá sentado no sofá, eu e meu irmão. E meu pai chega por trás do sofá e diz essa frase que eu falei, vocês vão prestar atenção. Ele falou, não, vai lá na casa do seu tio que não matou uma anta, não vai comer uma anta. Uma anta. Na mesma hora eu olhei e falei, pai, eu não sei se vocês sabem, não pode matar anta, não. Tem uns 30 anos que tá proibido matar anta. Se você é do Ibama, eu dou o telefone do meu pai pra você. Eu quero ver ligar, inclusive, mas... Aí... O cara do Ibama falou, deixa que é uma anta, não vai fazer assim. E eu, pai, o senhor teve coragem de matar uma anta. Ele falou, é, eu aí. Agora, melhor comer, né? Falei, pai, não pode matar anta. O senhor, uma véspera de Natal, o senhor mata um pobre animalzinho. Ele falou, pois é, se fosse pássico, nós tentávamos ressuscitar ela. Se não tem jeito... Melhor comer. Grosso demais. Aí nós fomos pra casa do meu tio. Meu tio mora na casa lá em Goiânia, assim, quintalzão grandão. A gente montou uma mesa de truco lá. Estamos jogando eu, meu irmão, contra meu pai e meu tio. Estamos jogando aqui. E ele chamou um monte de gente pra comer a tal da anta. Claro, é uma anta. Dá pra ele alimentar um guiné bisal. Dá pra ele alimentar uma anta. Um monte de gente na casa. Que é a bagunça. Chamou o vizinho, chamou o amigo, chamou todo mundo. Tatou o povo, tudo na cozinha, nós estamos jogando truco aqui. Nada de sair carne. E eu comecei a ficar com fome. Eu não tenho preconceito, não. Eu queria comer, experimentar. Como diz meu pai, já estava morto. Vamos comer. Aí, estamos aqui jogando. Nada de sair carne. Nada de sair carne. Dali a pouco, uma menininha vem trazendo um prato de almôndega. De almôndega. Eu olhei pro meu pai e falei, o senhor é cara de pau mesmo, hein? Essa aí que é a anta? Ele falou, não, essa é a filha do vizinho. Ah, meu pai é maravilhoso, cara. Meu pai é maravilhoso. Minha família inteira é evangélica. Inteira. E eu cresci na igreja evangélica. Deve ter evangélico aqui. Quem é evangélico? Levanta a mão. Peraí, deixa eu ver. Você? Que igreja você é? Batista? Tem evangélico? Não, seu nome. Assembleia. Assembleia. Mais alguém? Acabou. Ô Helen, você também ficou com a sensação de que São Paulo tá tomado pelo mal? Também bateu um... Aliás, peraí, conta isso pra vocês. Não faz parte de show, aconteceu muito maravilhosamente. Eu encontrei uma amiga minha da igreja de muitos anos. Ó, muitos anos. De acampamento. A gente ia pro acampamento, aca violão. Aí ela me encontrou. Falei, sério, tô tão feliz do seu sucesso. Aí eu falei, e você que você tá fazendo? Ela falou, ah, aí começou a contar que ela é veterinária e tal. E ela foi socorrer o animal e tal. E ela me contando a história. Ela falou, nossa, e na hora eu fiquei assim com o coração na mão. E eu pensei, será que eu conto? Não é que isso não é coração, não. Por ela ser da igreja. Eu pensei, melhor não contar, não. Só que na hora de ir embora, ela virou pra mim assim. Então, tchau, beijo no seu coração. Eu falei, meu não, o que que é isso? Assembleia e Batista. Tem mais alguém? Batista também. Alguém da bola de neve? Cara, peraí. Ó, vocês são do mal. Deixa eu contar duas coisas pra vocês, muito maravilhosas. A primeira delas, eu fazia tudo com a galera da igreja. Deixar acampamento, jogar a bola. Você joga a bola com a galera da igreja, fala bem alto qual é a única regra. Não xingar. Obrigado. Não pode usar palavrão. Não é isso? Tão maravilhoso. Vocês têm que ir. Vocês têm que ir. Faz uma oração antes. Bonitinho. Não é isso? Faz uma oração, começou, não pode xingar. De jeito nenhum. Tô eu jogando. Eu sou metido a bão. Pastor é do meu time. Só dando os passos pro pastor. Do meu time também era o vice-pastor. Que é tipo um semi-pastor. Que é tipo um cara doido pra derrubar o pastor. Nós sabemos. Ele nem é tão do bem. E esse cara me odiava. E eu não passava uma bola pra ele. Só no pastor. Sobrou uma bola contra-ataque. Eu, goleiro na minha frente. O semi-pastor ali, ó. Se eu passo a bola pra ele. Ele fazia o gol sem goleiro. Eu pensei, não. Deus há de me abençoar. E eu vou meter no ângulo. Deus tava ocupado com outras coisas na hora. Ele não achou que era muito importante. Porque eu peguei na orelha da bola. Mandei na bandeirinha do escanteio. Eu olhei pra esse cara. Ele tava puto da vida. E não pode xingar. Ele veio vermelho pro meu lado. Andando e falando. Misericórdia, irmão! Não é assim? As pessoas acham... Como é que você chama, irmão? Lucival. As pessoas acham. Vou dizer por mim, por nós. As pessoas acham que as pessoas da igreja não tem bom humor. Não sabem rir das coisas da igreja. A gente ri, né? Eu já fiz stand-up gospel. Não tô de sacanagem. Eu tô falando sério. Pra galera da igreja. Com as piadas que vocês não vão entender, porque vocês são do mal. Na minha igreja tinha arco da purificação. Eu comecei a tocar violão na igreja. Comecei a tocar violão. Tocava na igreja quadrangular. Vou explicar pra vocês o que é o arco da purificação. Melhor momento do culto. Era um arco de metal que ficava na minha frente. Eu tocava o arco de metal aqui na minha frente. Cheio de flores, todo adornado e tal. Bonitinho. Melhor momento do culto. O pastor virava e falava. Você? Que pecou contra a carne? Suponha que vocês saibam o que é isso, né? Justo vocês que são do mal não vão saber? Não é possível que tenha alguém tão inocente e falava. Nossa, andaram colocando papelão no filé. Pecar contra a carne é outra coisa, irmão. Ele fala. Melhor momento do culto. Ele fala. Você que pecou contra a carne. Agora vai ter que passar embaixo do arco da purificação. A gente começava a tocar uma música e as pessoas que tinham pecado contra a carne se levantavam e passavam embaixo para serem purificadas. Olha que momento maravilhoso. Em que eu começo a tocar violão e fico de olho em quem vai levantar. Se você parar para pensar, o pastor sem querer, ele mapeava para nós as mulheres da igreja que davam. Porque nós somos crentes, mas não somos trouxas. Era tão maravilhoso. A menina levantava no canto e fazia... Um momento muito particular na minha vida. Quando eu fui ao super pop. Depois desse dia, eu fiquei com um pouco de vergonha da galera da igreja. Vou explicar porque foi coisa minha. Nesse dia, era um programa sobre revelações da internet. Tinha o Pedro Letiz, que era uma revelação da internet. Obrigado. Tinha também o Homem-Picanha. Porra, é o super pop. Vocês querem o quê? Para encerrar o programa, chamaram a Pastorinha. Que era uma pré-adolescente que pregava lá no Rio de Janeiro. Falaram, Jesus, meu irmão. Muitos vídeos dela bombaram na internet. O pessoal da igreja de Dejadeu teve isso. Ela falou, Jesus. Era uma menina que tinha o talento de pregar. Bem eufórica. Ela chega ao super pop. Ela faz uma coisa maravilhosa a hora que ela chega. Maravilhosa. Que ela toma o microfone da mão da Luciana Gimenez. Olha para a câmera e começa a pregar. No super pop. Até quem é da igreja falou, não. Não é lugar, mano. Para para pensar. Tinha acabado de acabar um desfile de lingerie. O capeta estava no palco ainda, entendeu? E ela começou a pregar e tal. Só que aí, estava tudo muito engraçado. Muito engraçado. A cena era muito engraçada, entendeu? A menina pregando. Atrás dela tinha uma parede de mulher de calcinha sutiã. E eu juro para vocês que ainda tinha umas duas ou três meninas que se olhavam e falavam. Aleluia. Estava engraçado para caralho. Só que a câmera que filmava ela, me pegava de lado. Então, eu estou só segurando o semblante aqui. E vocês sabem que quando você não pode rir, é aí que fudeu. Você quer rir muito. Então, eu ficava forçando o pescoço para dentro do corpo. Você fica... E eu segurei bem. Bem. Eu estava vindo bem. Eu estava de parabéns. Não tinha queimado meu filme com a igreja. Até o final. Só que no final, aqui a menina me resolve falar um negócio, que eu não sei se eu não entendi direito, mas ela falou um negócio, caiu, não aguentei e ri. Alto. Para sempre. E em rede nacional. Vocês vão ver que não foi maldade minha. Eu sou uma pessoa de bom coração. Entendeu? Mas aqui a menina, eu acho que eu entendi errado. Tem o vídeo, tá? Tem o vídeo. Depois me procure e tem o vídeo. Ela olha e fala assim. Jesus é uma pedra. Jesus é uma rocha. A rocha, Jesus! Eu tenho o vídeo! A imagem que me veio à cabeça é aquele homem de túnica. Tem umas coisas na igreja que as pessoas acham mesmo, as pessoas têm uma noção de que as pessoas... É claro, existe um fanatismo chatíssimo, mas existe uma galera absolutamente normal, que frequenta a igreja, que ri das coisas. A gente tem que saber rir de si mesmo. Aliás, eu sempre falo isso nos shows, tem que saber rir de si mesmo. A gente ria muito algumas coisas que acontecem na igreja, tipo esse do arco da purificação. A gente ria muito. A gente ria muito quando tinha malhação de Judas, essas coisas. É muito engraçado, entendeu? É muito engraçado. Um boneco sendo espancado. É maravilhoso. Não é? É muito bom. É um boneco, cara. Porque Judas... É ruim. Ok? Judas não pode falar mal à vontade. Porque Judas... Para quem não sabe se eu estiver errado, você me corrija, tá? Te dou todo o direito de me corrigir. Eu não quero falar a coisa errada, porque o pessoal já não conhece porra nenhuma, porque é do mal. Judas traiu Jesus, certo? Em troca de moedas... Trinta? São trinta? Moedas. Em troca de moedas, ele traiu Jesus. Certo? Como é que ele faz isso? Ele cagueta Jesus. O pessoal aqui é muito Zona Leste. Ele... Ele faz um X9 de Jesus. Você entendeu? Ele entrega Jesus aos soldados romanos. E... Em troca de umas moedas. Ele entrega quem é Jesus, porque os soldados romanos querem saber quem é Jesus, para crucificar Jesus. E ele entrega quem é Jesus. Ele cagueta... Vamos à cena. É uma festa. Eu sou o Judas. Cadê os soldados romanos? Ah, chegaram. Oi, soldados romanos. Adoro gladiadores. Aí os soldados romanos viram... Para Judas falando... E aí, Judas? Cadê o tal do Jesus, irmão? Questão da Zona Leste da Galileia. E aí, Judas? Vai entregar não aí? Mostra para nós. Aí, o que Judas faz? Primeiro, recebe as moedas. Guarda não sei onde, porque ele está de túnica. Vou mostrar quem é Jesus. Aí, ele chega em Jesus e dá um beijo na face de Jesus. Entregando, assim, quem é Jesus. Não é verdade? Eu sempre me perguntei, primeiro, para que eu beijo? Não tem necessidade. Você não sabe dar sinal, não, imbecil. Quem é Jesus, irmão? Quer disfarçar? Fala, quem é Jesus, irmão? Aplausos. 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 Tenho muito cuidado em falar umas coisas sobre Jesus e Deus. A gente tem que ter cuidado. Eu falo umas coisas, porque eu acho isso. Eu não vejo nada demais em falar. Sempre achei que há bom humor nisso. Uma vez, minha esposa tem um salão. E eu adoro essa história. Aliás, eu só vou fazer um negócio. Eu contei essa história. Minha esposa perdeu um cliente. Porque eu contei essa história, eu não me dei o trabalho de mudar o nome do sujeito. E eu contei essa história no comedy. Quão burro eu sou. Que era só pôr outro nome. Não, eu tinha que falar. Ela perdeu um cliente. Ele gastava uma grana no salão. Por quê? Porque ele é todo vaidoso, insuportável. Foda-se também que ele saiu do salão. Insuportável que ele é Bruno. Falei, tá gravado. Vai botar esse vídeo no ar. Bruno, chato pra caralho. Foda-se que saiu também. Mas ele gastava uma grana no salão. Por quê? Vaidoso. Cabelo? He-Man. Cabelo de cuia, loiro. Ridículo. Ele descia do carro, ele tinha um carrão. Na porta do salão, ele descia do carro, ele levantava, parecia o príncipe do Shrek descendo do cavalo. Ele fazia. Cara chato. História absolutamente real. Um dia ele chega no salão. E ele é todo mundo. Tudo bem? Tudo bom? Tudo que ele fala é meio impostado. Ele fala, Flávia, pra minha esposa. Flávia, eu ia cortar o cabelo hoje. Ia mesmo. Pensei, vou cortar o cabelo. Mas aí eu recebi o sinal de Deus pra não cortar. Nessa hora eu fui embora. Pra mim, eu que sou todo crente, assim, todo bonitinho. O cara vem falar pra mim, que Deus, Deus, tá preocupado com o cabelo. Ah, vai se fuder, mano. Sabe? Deus, bicho. Olha o tanto de problema que Deus tem, cara. Eu não sei a imagem que vocês têm. Mas olha o tanto, a imagem que eu tenho de Deus, é Deus numa sala. Com sete bilhões de tela de computador na frente. Cada tela é um de nós. E ele tá cuidando bonitinho das telas. Olha o que ele é ocupado, mano. Só com um pedaço da Síria. É uma canseira. E ele fica, pelo amor de mim mesmo. Eu, como é que tá aqui? Menino, desce daí, você vai cair. E ele, a vida de Deus é uma correria. E ele tá correndo. E ele fala, porra lá, cuida daquele ali, que aquele barbudo é seu. Aí, e ele só aqui, administrando, falando, porra, Buda, dá uma ajuda aqui. Só come e dorme, porra. Vem pra cá. Ele, olha o estresse que é a vida de Deus. Ele não. É o cabelo. Não. Ele acha que Deus tá naquela correria. Deus vai parar e falar, para tudo! O Bruno quer cortar o cabelo. Tomar no cu, Bruno. Fui contar essa história. E aí, um cara falou assim, você tá sendo homofóbico. Começo a conversa. Eu não falei hora nenhuma que o Bruno era gay. Falei? Segundo. Não admito que me chamem de homofóbico. E eu passo daquela desculpa. Digo assim, ah, meus amigos... Eu tenho cuidado, cara. Claro, eu tenho muitos amigos gays. Eu tenho amigo travesti. Eu tenho amigo de todo tipo. Hétero. Eu tenho amigo de todo tipo. Mas não é isso que me caracteriza como pessoa não homofóbica. É porque eu tô cagando. Pra mim não é pauta. Entendeu? Se o cara curte homem, se ele curte mulher, se ele curte árvore. Pra mim não faz diferença. Não faz mesmo. Juro. Pra mim nunca foi pauta. Então não me chame, entendeu? Homofóbico. E aí, parando pra pensar, no estereótipo que esse cara me acusou, eu sou muito gay. Porque eu tenho todo o alvará. No estereótipo, eu tenho todo o alvará. Porque eu gosto de dançar. É verdade. Olha lá. Mas eu sei. Eu gosto de aba. Adoro aba. Eu gosto de dançar. Eu só não gosto de rola. O resto eu vou bem. Entendeu? É como se eu já tivesse... É como se eu já tivesse feito até a entrevista, sido aprovado pro emprego. O pessoal fala, ó, você começa a segunda. Eu falo, beleza. O que é que eu preciso? Chupar uma rola. Eu falo, ah, então eu não vou. Porque eu recebi outra proposta da buceta e eu acho que eu vou ficar. Que lá tem vale-transporte. Lá tem plano de carreira. Eu posso vir a comer um cu um dia. Eu sempre lembro de uma história de um grande amigo meu. Grande amigo meu. Ele é meu amigo desde os 12 anos de idade. São quase 30 anos de amizade, cara. Quase 30 anos de amizade. Só que ele mora em Goiânia e tinha tempo que eu não via. Liguei pra ele. Aí, não vou falar o nome dele pra não expor. Aí eu liguei pra ele. Tinha um tempão que eu não... Tempão. A gente era muito, muito, muito brother. Liguei pra ele agora. Falei, e aí, irmão? Como é que você tá? Ele falou, e aí, velho? Me conta o seu ouvido. O Porsche é gay? Que é uma pergunta que sempre me fazem. Se o Porsche é gay. O Porsche sempre me fazem. O Porsche é gay? Sempre me fazem essa pergunta. Eu juro que... O Porsche é muito meu amigo. Eu acho... A gente ri disso. A gente acha engraçado. Ele não tem nada de gay, assim, mesmo. Não sei se alguém aí tá se perguntando, mas ele não tem nada. E essa semana eu comentei isso com o noivo dele. Eu falei, é muito impressionante. Uma piada, a gente perde o emprego. Não é maravilhoso isso? Claro que não. Mas é... Aí meu amigo falou assim, E aí, me conta se o Porsche é gay e tal. Eu falei, você tá interessado, cara? Ele falou, não. Eu falei, me conta você da sua vida, pô. Ele falou, pô, cara, eu tô super feliz. Ele me contando. Tô super feliz, cara. Eu comprei um apartamento novo, porque eu abri uma empresa e tal, saí do armário. E agora eu tô com uma empresa... Eu falei, não, 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 não. Volta só um minutinho. Ele falou, é, tô num apartamento novo. Eu falei, não, vai um pouquinho pra frente. A história é essa de armário aí? Ele falou, é, saiu do armário, cara. Você sabe o que é sair do armário, claro. E... Óbvio. E... Eu fiquei com vergonha de mim. Porque eu fiz as piores perguntas que alguém pode fazer. Quando um amigo conta pra você que saiu do armário. Óbvio. Como eu te falei, pra mim não faz diferença. Primeira pergunta. Eu falei, saiu do armário mesmo, véi? Véi. Vou sair, cara. Falei, e quando é que você descobriu que você era gay? Olha a pergunta. Olha a pergunta. É muito... Eu peço tão desculpa. Me perdoa por essa pergunta. Pergunta idiota. Falei, conta pra mim, quando é que você descobriu que você era gay? Ele falou, não, eu sempre fui gay. Eu falei, sempre? Eita! Não, mas é que eu tô recapitulando aqui. Nossos 30 anos de amizade. Quando você fala sempre? É... Todo dia? Ele falou, claro, cara. Eu sempre fui gay. Eu falei, sempre, né? Não, que eu tô lembrando aqui. Por exemplo. Aqui é a vez da cachoeira. Você já era gay? Ele falou, claro, cara. Eu sempre fui gay. Eu falei, sempre. Não, não é por nada não. Só que eu tô lembrando mesmo. Eu tô recapitulando assim. Por exemplo. Que a vez que nós fomos acampar. Só tinha uma barraca. Tava frio. Nós dormimos de valete. No meio da noite ainda perguntei, é lanterna? Você já era gay? Ele falou, sempre fui gay, cara. Falei, sempre. É que eu tô recapitulando aqui, cara. Que engraçado. 30 anos de amizade. Você falando pra mim, sempre fui gay, sempre fui gay. 30 anos de amizade. Você nunca deu em cima de mim, né? O problema sou eu, cara. Ele falou, não. Ele falou, não, agora não vem com essa desculpinha. Eu não desperto a sua libido? É isso? Eu tomando whey protein, treinando. E vai dizer que eu não tenho vontade de... Hum, hum. Eu não sou alguém que te apetece, cara. É isso que você tá me dizendo? Só não sabia que meu pai tava ouvindo. Meu pai... Eu falando no telefone, meu pai encostado na porta, assim. Meu pai falou, eu só vou te fazer uma pergunta. Falei, pois não, papai. Ele falou, como é que você arrumou esse emprego lá no Porchat? Que péssimo. Eu era um adolescente, assim, triste, triste. Depressivo. Porque eu era feio, pobre, nerd, virgem. E eu era virgem porque eu era feio, pobre, nerd. Quem não tem 18 anos, tá aqui? Nossa, eu tenho uma criança ali. Como é que você chama, véi? Daniel. Quantos anos você tem, Daniel? Doze. Daniel, você veio com quem? Ele é... Seu pai. Que tipo de pai. A partir de agora, tudo que a gente conversar vai ser por código. Tá bom? Quem mais não tem 18 anos? Sua idade. Dezesseis? Como é que você chama? Leonardo. Você veio com seus pais? Muito legal. Obrigado, viu, Leonardo. Não, dezesseis também. Me preocupa, Daniel. Você quer ensinar o quê pro Leonardo? Você sabe que eu tenho uma certa raiva de você, Leonardo? Eu vou te explicar. Não é sacanagem. Eu não te conheço. Você parece um menino muito bacana. Muito bacana. Você me parece um moleque bacana. Mas eu te odeio. Tem celular, Daniel? Tem celular? Seu celular tem internet? Wi-Fi pega no banheiro? Sua vida é fácil demais, Daniel. Leonardo. Sua vida é muito fácil, Leonardo. Você não precisa de nada, né, cara? Tá tudo ali na palma da sua mão. Entrar lá, trancar a porta. Ex-videos.com, anota aí. É ótimo, é ótimo. Porra, Leonardo. Você tá com dezesseis anos, se eu só te explicar... Eu tô te expondo e peço desculpas por isso. Mas deixa eu só te explicar uma coisa. O homem é um ser imbecil. Isso que você tá sentindo, desse desespero. Ele é natural e comum a todos nós. E eu tenho uma notícia ruim pra te dar. Vai piorar. Daniel, eu tenho... Daniel não, Leonardo. Leonardo, eu tenho 41 anos. A minha esposa mora em BH e eu em São Paulo. Se você olhar aqui discretamente, você vai ver a diferença entre o meu braço esquerdo e o direito. Não passa nunca. Você vai ter 90 anos. E é bom. A diferença entre nós dois é que você tem, desde muito cedo, essas possibilidades, entendeu? Porque critério não tem. Adolescente não tem critério. Qualquer coisa. Eu falei coisa, eu falei nem pessoa. Ele é capaz de olhar uma árvore e falar, olha, ia dar um caldo. Leonardo, a diferença entre nós dois é, na minha época, e é triste dizer isso, mas na minha época eu não tinha o recurso que você tem. Entendeu? Como eu falei, eu era feio, pobre, nerd, virgem. Eu não tinha grana. Eu tinha dois recursos, imaginação e revista. Você sabe o que é revista? Revista é uma coisa que você abre e a mulher que está nela é a mesma mulher para sempre. Se você fizer assim, não muda. Imaginação, eu tinha muita. Revista não, porque a gente era pobre. Imaginação, eu tinha de ver. O que é isso? Eu tinha tesão na dona Florinda. O que é isso? Ah, nem vem. Tem um episódio de Acapulco. Eita! Eu assumo. Mas revista, a gente não tinha acesso, entendeu? A minha mãe ainda era muito bacana comigo e com o meu irmão, que para aliviar nós, ela dava uma revista por ano. Preste atenção nisso, Leonardo. Uma revista por ano é a mesma mulher na revista o ano inteiro. Você namora a revista, entendeu? Chegava em agosto, você pega a revista, leva para o quarto e fala ó, gente, está precisando conversar. O que é isso? Teve um ano que ela deu para nós a Playboy da Hortência. Olha que ano ruim. Olha ela. É escrota essa. Léo, já estamos íntimos, né? Léo, na minha época era tudo tão difícil, cara. Eu vou encerrar com uma história que é uma história bizarra. Bizarra. Eu não tinha amigos. Eu tinha um amigo. Esse amigo, ele era a única pessoa da escola que era pior que eu. porque ele tinha todos os meus defeitos, mais um. Porque ele tinha um defeito que graças a Deus eu não tinha. Porque o nome dele é Enes. Léo, eu te pergunto, que tipo de mãe fanha põe o nome do filho de Enes? Chega no cartório e fala eu quero e o meu filho querido se chama Enes. Ó, isso é real. O Enes, se você está duvidando, Léo, está no meu Facebook. O apelido dele era Aralho. Ah, é o Aralho. Meu amigão Aralho. Pior que eu. Horroroso. Magrelo, com cabelo encebado, cheio de espinha. A gente tinha uma diversão, Léo. Olha como a vida era diferente, cara. A família do Aralho viajava. É sério, pra mim é normal, porque a gente chamou ele anos a fio de Aralho. A família do Aralho viajava todo final de semana pra uma chácara que eles tinham. E aí ele ficava em casa sozinho, porque a gente tinha aula sábado. Todo sábado. Então, sexta-feira à noite, toda sexta-feira à noite, a nossa diversão, minha e dele, era, a gente ia pra casa dele, pegava o telefone fixo, porque existe... Você sabe o que é telefone fixo? Telefone fixo. Eu ficava com o telefone, eu não vivo a voz, e ele com um jornal, com anúncios de acompanhantes. Você sabe o que é jornal? Até hoje existe isso. Anúncio de acompanhante, que é uma das coisas mais ridículas que existe no mundo. E aí a gente pegava esse telefone e ele ficava com o jornal. Porque, na verdade, ele era mais tímido que eu, então era eu quem conversava. Mas a gente só ia conversar, a gente não tinha dinheiro pra chamar a menina. Só que como a gente não conversava com mulher nenhuma a vida inteira, aquilo pra gente era o auge da excitação, entendeu? E aí a gente pegava ele, ele ficava com o jornal, e falava, liga aí, liga aí. Abigail. Que é ordem alfabética. Entendeu? Vem Abigail, a Donis, pula, a Adriana. É muito bom. Aí ele falou, liga aí, Abigail. Eu falava, beleza. Funcionava assim. Eu ligava, aí eu postava a voz, falava, oi. Ela falava, oi. E a gente, gostosa, gostosa. Tá nem vendo a mulher, não tem nem foto no jornal. Mas é o desespero, né? Ela falava, tudo bem, a gente cansa. Aí pra puxar o assunto, pra ela discorrer o assunto, a gente tinha uma pergunta, vai aprendendo, que isso é muito importante pra você. Tá começando a sua vida agora, nesse sentido. É muito importante que você aprenda. Tem uma pergunta certa pra você fazer, porque ela é uma menina, ela é uma mulher. Entendeu? Você não vai ofender. Você não vai virar pra ela e falar assim, E aí, quanto que é pra te rasgar de banda a banda? Não. Tem que ter uma etiqueta. Aí você vira pra ela e fala assim, qual que é o esquema? Os caras que já foram a puteiro sabem. Aí, qual que é o esquema? Porque aí ela vai dizer, entendeu? Aí ela falava, olha, eu sou universitário. Lá em Goiás, existe outra parêntese. Lá em Goiás, existe uma característica que não existe no resto do Brasil. As meninas que trabalham com isso lá, elas criam um sotaque carioca pra si própria, que nem combina. Eu acho que elas veem nesses filmes e aí, cara, é tão ridículo, porque elas só sabem umas três, quatro frases. Entendeu? Então, ela fala assim, faço gostoso. Você fala, faz o quê? Ela, uai, eu faço bom demais da conta. Ela não mantém o personagem, entendeu? É ruim. Aí, eu falava, qual que é o esquema? Ela falava, olha, eu sou universitária. A gente pensava, foda-se, não queremos você pra prestar o Enem. Ela falava, eu sou completinha. A gente pensava, porra, ainda bem também, imagina, vem uma puta sem cabeça aqui em canal. Não queremos. Não serve nem pro folclore, o que é isso? Ia desenvolvendo o assunto, entendeu? Era assim que a gente, porque era assim que a gente ouvia ela contando as coisas, e aí cada um, no momento que a gente ficava, a gente desligava o telefone correndo, cada um ia pra um banheiro, acabou a sexta-feira à noite. Nossa diversão era essa. Numa sexta-feira que eu tô lá, ia toda sexta. Numa sexta-feira eu tô lá, o Aralho virou pra mim e falou assim, liga aí, liga aí, Maria de Lourdes. Falei, hã? Ele falou, é, tá aqui, Maria de Lourdes. Eu falei, você tá de brincadeira, Aralho? Que tipo de garoto de programa chama Maria de Lourdes? Você arrumou uma puta gospel, mano, o que que é isso? Ele falou, cala a boca, liga logo. Vocês concordam comigo, né? Maria de Lourdes não é nome de garoto de programa. Porque a pessoa atende, você fala diferente. Ela falou, oi, eu falei, dona Maria de Lourdes? Tudo bem com a senhora? Ela falou, pois não. Falei, dona Maria de Lourdes, qual que é o esquema? Ela falou, é o que tá no jornal, uai. Falei, gente, a dona Maria de Lourdes é parente do meu pai, que grosseria. Eu não sabia, o Aralho tava me trolando, ele tava me fazendo uma pegadinha. Ele fez eu ligar pra uma senhora que tava vendendo um Master System. E eu de noite, sexta-feira, conversando com a senhora, achando. Ainda virei pra ela, falei assim, é completinho? Ela falou, é, vai até com a pistola. Eu falei, não! Aí eu cansei. Chegou uma hora, porque eu sabia, porque eu não tinha acesso, eu tinha muita vergonha de conversar com mulher, entendeu? Sempre fui péssimo pra isso, eu era muito tímido, eu cansei, falei, beleza, vou juntar dinheiro. Porque aí eu pago, entendeu? Porque meus amigos tudo já tinham feito, eu não tinha feito ainda. Falei, não, vou pagar. Aí eu fiquei três meses sem lanchar no colégio. Juntei dois mil, cruzados novos. Ele não sabe o que é, não. Sessenta reais. Não dá mais que isso, não. Sessenta reais. Falei, não, o que é isso? Vou investir, entendeu? Porque eu preciso acabar com isso logo, e tal. É aquele momento que eu tava com sessenta reais na mão, aí sobe um anjinho aqui, no ombro, fala, cara, compra um livro. Vem o capeta, sobe aqui, fala assim, liga pra Abigail. E eu fui no do capeta, né? Cheguei, falei com o Aralho, falei, você vai estar sozinho na sua casa? Sexta-feira, vou, então eu vou pra lá, deixa comigo que eu tenho um esquema armado já. Já juntei o dinheiro, deixa que eu vou negociar pra nós dois. Vai. Fui pra lá, sexta-feira à noite. Peguei, eu tava com sessentão. Fomos pra lá, peguei, liguei, Abigail atendeu, falei oi. Ela falou, oi Cambota, tudo bem que eu ligar toda sexta? A gente já tinha uma intimidade. Falei, Abigail, qual que é o esquema? Ela falou, eu tô rouca de te falar o esquema, eu não aguento mais. Eu não tenho nem novidade pra te contar. Vamos conversar de uma economia, vamos falar de um futebol, alguma coisa. Falei, não, Abigail, hoje é pra valer. Primeiramente. Porque eu fiquei nervoso, porque eu tinha sessenta. Falei, Abigail, sessentão. Tá bem pago. Topa. Ela falou, topo. Eu falei, não, mas não é fácil assim, não. Falei, Abigail, sessentão. Você dá pra dois? Ela deu um tempo assim, falou, como é que é? Eu falei, é, sessenta tem que dar pra dois. Ela deu um tempo, falou, não, eu vou. Eu pensei, nossa, inventei o Groupon. Ela falou, mas, como é que funciona? Ela falou, você me fala onde é que você está, eu voltei aí. Eu falei, eu estou na casa do Aralho. Ela falou, nossa, é longe assim? Falei, não, o Aralho é meu amigo. É no centro mesmo. Passei o endereço, antes dela chegar, eu e o Aralho tivemos uma discussão das coisas, mais ridículas que eu já passei na minha vida, uma discussão com o Aralho, para ver quem ia primeiro. Olha o nível da discussão. Argumento ninguém tinha, né? Porque o Aralho virou e falou assim, não, mas a casa é minha, eu vou primeiro. Eu falei, mano, eu que estou pagando. Ele falou, porra, mas fui eu que te apresentei a Abigail. A diferença é, eu estava nervoso, entendeu? Eu estava muito nervoso, porque essa é a minha primeira vez, eu estava muito nervoso. Então eu falei, não, vai você primeiro, vai você primeiro. Toca a campainha, o Aralho vai de roupão, aquele roupão bambu, ele era magrelo, aquele roupão bambu, parecia um cirquinho andando. Ele abre todo galante, abre a porta, misericórdia, que mulher feia. Meu Deus do Senhor, eu nunca tinha visto uma coisa tão feia, eu falei, não falei nem pessoa, eu falei coisa. Caraca, tem desastre aéreo que não é tão feio quanto aquilo. Cara, ela é muito feia. Meu Deus do céu. E o Aralho nem aí. Ele já catói ela no braço, ele veio de lá para cá, namorando já. Ele veio, eita. E eu nervosão, ela veio passando do meu lado, falou, vai ser sua primeira vez? Eu falei, é dependendo do trauma, é a última também, porque você está de parabéns, sem fia. Foram para o quarto, eu quietinho, nervoso, esperando a minha vez, ouvindo a barulheira, uma barulheira, eu pensei, não é possível que é assim. Ela está batendo no Aralho. Além de feia, ela é ruim. Ela está acabando com o meu amigo. 40 minutos depois, abre a porta. 40 minutos depois, abre a porta. A cena que eu vejo, é o Aralho vindo pelo corredor. A cena que eu vejo é exatamente essa. Aquela coisa magrela, espinhenta, com o cabelo suado, todo suado, nojento, só de cueca, do Aquaman. Que é o pior super-herói que existe. Porra, ele ia comer ela na água, o que ele ia fazer, desgrama? Uma meia, uma meia. Jogo para vocês, para decifrar, porque eu nunca consegui entender. Qual momento não deu para tirar? Uma meia. Que pressa é essa? Que ele tirou uma meia. Ela falou, vem logo. Ele falou, vou mesmo. E eu não sei se ele teve cãibra. Então, ele estava andando todo torto, assim. Falei, Walking Dead, o que está acontecendo? Ele virou para mim e falou, cara, vai lá. Falei, é claro que eu vou, eu estou pagando por isso. Ele falou, não, cara, é maravilhoso. maravilhoso. Vai lá. É lindo. Falei, é bom. Ele falou, cara, é a melhor coisa do mundo. É muito melhor que isso. Muito melhor que isso. Muito bom. é maravilhoso. E eu, e eu assim, é bom, é bom. Ele falou, é maravilhoso. Ela deixa fazer tudo. Eu falei, deixa, deixa. Ela falou, deixa fazer tudo. Eu passei na cara dela. Esparrami nela. e eu estava assim, e eu falei, eu falei, você não fez isso não. Não. Pô, era a minha vez, aralho. para que você fez isso, cara? Pô, mano, você, lamba, ah, não, você lambuzou. Que escroto. Era a minha vez, eu paguei, cara. E você estravou o brinquedo. Que isso, véio? Para que você tinha que passar, véio? Pô, amanhã eu vou vir aqui passar o pau do seu vídeo, alguém viado. O que é possível, cara? Olha o que você fez, mano. Assim mesmo, eu fui para o quarto. Vou ser sincero com vocês. Eu abri a porta, a cena que eu vi, era uma cena de guerra. Porque o quarto estava todo revirado. O quarto estava nojento, só tinha bagunça. Inclusive ela. que atava assim na cama, e ela fez assim. Pensei, eita, paguei. Nesse momento, um anjinho subiu no meu ombro e falou assim. Eu falei para comprar um livro. O capeta subiu no outro ombro, olhou e falou, olha, eu não ia. Só fui perder minha virgindade um ano depois, com a minha primeira namoradinha. E a minha primeira namoradinha, eu fui apaixonado por ela. Apaixonado. E a gente, ela tinha sido, foi a minha primeira mesmo. E ela morava com a mãe, a mãe trabalhava à tarde. Então ela ficava sozinha em casa à tarde, todos os dias. Para um menino de 16, para 17 anos, é muito melhor que a Disney. Porque eu tinha todos os dias, das duas às seis da tarde. E com 16 anos, você não cansa. Não tem tempo ruim. não tem velório. Era bom. Só que, à medida que você vai indo, muitas vezes, muitas vezes, você vai ficando meio descuidado. Chegou uma hora que eu já estava indo de bermuda sem cueca. Mas o cúmulo do descuido é que eu esqueci de trancar a porta. Guarda essa informação. Eu não tranquei a porta. Estou eu com a menina. Eu vou fazer de uma forma. O Daniel não entendeu. Vem cá. Eu estou aqui. Vocês sentiram a diferença entre isso e isso? Que isso aqui dá uma malemolência. Ele explora novas cavernas. É um negócio legal. Ela está aqui. Eu gostava. Estava ótimo. Até que abre a porta e a mãe dela abre a porta. Abre. Simplesmente abre. Fala, o que é isso? Eu pensei, gente, mas ninguém sabe o que é isso. Não fui eu que inventei isso, entendeu? Ela falou, os dois aqui fora agora. A menina estava na casa dela. Ela levantou, pôs um roupão e saiu. Faz uma conta aí. Eu, eu tinha 17 anos. Eu não tinha terminado o que eu comecei. Eu estava de bermuda sem cueca. E ele tem um tamanho bom. Fica essa informação aí. Porra, não dá para sair com ele daquele jeito, entendeu? Encontrar com a sogra na sala. Estava muito ridículo. Então, eu dei um tempo no quarto esperando ele descer. mas com 17 anos não tem assunto que te broche. E eu ficava andando do lado para o outro para o quarto assim, parecia uma porta-bandeira. Eita! Esperei ele pegar aquela forma de massinha de modelar. guardei e saí do quarto. Porque eu saí do quarto, estava a menina chorando, tadinha. A mãe dela, puta da vida. A mãe dela virou para mim e falou, senhor Fabiano Campota, só vou lhe fazer uma pergunta. Falei, pois não, senhor. Ela falou, senhor se previne. E eu sei que eu tenho que parar de fazer piada em hora errada. Eu faço muita piada em hora errada. Muito. Mas talvez essa tenha sido a pior de todas. Porque ela virou para mim e falou assim, o senhor se previne? Falei, minha senhora, se eu fosse prevenido eu tinha trancado a porta. só vou terminar então cantando uma música porque no dia 8 de janeiro de 1998 8 de janeiro de 1998 era meu aniversário eu liguei para essa minha primeira namoradinha para ela me dar parabéns ela terminou comigo. no dia do meu aniversário eu que tanto fiz por ela eu que tanto fui dedicado a ela tanto me dediquei adolescente quando a gente começou a namorar eu era péssimo de cama fui atrás de aprender procurei professora que as meninas falam é amante amante se você não me conhece você me respeita professora para me ensinar olha que bonito isso eu gostava tanto da minha namorada que eu era capaz de comer alguém que eu nem amava para aprender e aplicar com ela de nada por essa desculpa que eu arrumei para vocês aí vai eu era muito jovem muito inexperiente eu precisava de alguém que tivesse um pouco mais de experiência que conhecesse as coisas arrumei dona Gertrudes que era bem experiente que Deus a tenha eu lembro que uma vez eu estava no motel com dona Gertrudes dona Gertrudes virou para mim e falou cambota hoje eu vou te ensinar a fazer sexo selvagem falei como é que é ela falou sexo selvagem falei dona Gertrudes eu já acho bem selvagem quem está aqui com a senhora eu me sinto comendo um charpei de tanta ruga que a senhora tem ela falou vou te ensinar me xinga falei ah sua véia gorda ela falou não é assim não me bate falei de jeito nenhum nós somos amigos e num tapa que eu der na senhora eu caio no Maria da Penha em terceira idade eu não vou fazer isso ela falou me bate que eu gosto na cara me bate eu não me orgulho do que eu fiz porque eu levei a mão lá atrás eu desci com a mão a toda só que chegou aqui eu arrependi aí eu só dei uma empurradinha na cara dela não fez nem onda eu só dei uma empurradinha e aí pra completar a interpretação porque eu sou ator pra completar a interpretação eu fiz uma cara de mal dona Gertrudes virou pra mim e falou assim agora bate igual homem rapaz me baixou o nal do Benny escolher o corega dela na bicuda pra largar de ser trouxa tanto que eu fiz pela minha ex ela terminou comigo eu tava triste fiquei muito triste fui pro meu quarto não queria sair não queria comemorar meu aniversário falei vou escrever uma bela canção triste era a primeira música que eu escrevi em toda a minha vida eu só sabia três acordes mas eu falei vou escrever uma música triste é nessa hora que eu entendo que eu tenho que parar de fazer piada em hora errada porque eu tava só triste só queria escrever uma música triste e a música que eu escrevi foi essa aqui como que você pode abandonar eu se nós foi sempre silício esse moço nunca te mereceu e eu sou vai aquele zóio verde eu garanto que é lente o meu é vesco mas é natural e aquele volume olhando de frente é enchimento aquilo não é normal o BMW deve ser roubado já meu belinão você me viu comprar foram 15 prestação que eu paguei atrasado mas só falta duas e eu vou quitar agora é que eu quero ver sofrer na mão daquele mané eu nunca fiz a sua gira doer o apelido dele é tripé e como que você pode abandonar eu se ele faz direito eu faço enfermagem se luta é jiu-jitsu se eu jogo dominó se ele só bebe whisky johnny walker eu só bebo druris skin cariol se nas férias dele vai pra nova york pegue um avião embarque desembarque muito melhor agora é lá em caudas novas quero ver ter água quente lá no central park agora é que eu quero ver quem vai te levar E pra terminar ouça o que eu te digo O que esse homem quer aproveitar dancer Ficar comigo aceite o meu pedido Nem que seja uma só noite Quebra o nome E eu não sei se vocês sabem Mas agora todas as vezes que eu toco essa música Eu me lembro de todas as pessoas que não tiveram humor Quando eu fiz as minhas piadas em hora errada E eu realmente fiz muitas Mas essa aqui eu dou graças a Deus por ter feito Porque eu tava tristão no dia Aí quando você se permite achar graça das coisas Tudo fica mais leve Quando eu acabei de escrever essa música Eu tava muito menos triste Rindo de mim mesmo, entendeu? Eu dou graças a Deus que eu escrevi essa música Porque essa foi a música que me fez Muitos anos depois querer ter uma banda Essa foi a primeira música da banda A aparecer no Youtube Essa foi a música que tirou a gente de Goiânia De Goiás, do SPC e do Serasa Essa foi a música que me fez Começar a trabalhar com comédia Foi a música que me fez me mudar pra São Paulo Então provavelmente foi a música que me trouxe aqui essa noite Muito obrigado a vocês Até a próxima Como que você pôde abandonar eu Se nós foi sempre silício Esse moço nunca te mereceu E eu sou o que você sempre quis Obrigado São Paulo, valeu! Amaranga, diga que a ama Chama pra assistir DVD Perdona Júnior, rapaz Toda 딴ada Júnior, rapaz Obrigado.